Bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco Estamos no Race Room Racing Experience Com os BMWs, M1, PropCar Uma maravilhazinha que correu e teve um campeonato oficial por dois anos na Europa O primeiro ano foi vencido por nada mais nada menos que Nick Lauda E o segundo ano foi vencido por ninguém mais ninguém menos que Nelson Piquet São dois anos de existência, mas um grid repleto de lendas da Fórmula 1 O Lauda venceu em 1979 e o Piquet venceu em 1980 Ambos já com carreira sólida no exterior O Nick Lauda já com dois títulos mundiais nessa altura O Piquet ainda prestes a conseguir os seus primeiros títulos Mas já um nome muito famoso na Europa Estamos na pista de A1 Ring Uma pista mais nova Não existia nesse traçado aqui na época que esses carros concluíram São 470 cavalos de potência Um motor de 3.6 litros É uma belezinha, cara Não é um carro turbo Não é um motor turbo Como já estava começando a ficar muito comum na época Mas mesmo assim é uma belezinha muito potente Lembra, esses carros aqui existem na sua versão de rua Mas não tem quase nada a ver com a versão de rua Com os BMW M1 Para ter noção, os carros de rua produziam cerca de 270 cavalos de potência Ou seja, 200 cavalos a menos E esses aqui, essa curva aqui é um pandemônio para fazer Mas em primeira marcha Toma muito cuidado na reaceleração A estética do carro é muito bonita Ela lembra uma Ferrari bastante parecida com essa 488, não vou lembrar agora Mas é uma estética muito insicinória Muito típica dos anos 80 E a segunda metade dos anos 70 para os anos 80 E esse formato quadradão começou a descontar E esse carro traz muito disso Ele é muito gostoso de botar aqui no BMW M1 Um pouco mais fácil do que eu acho que deveria ser Mas a impressão que no BMW M1 É que de modo geral a física é um pouco mais facilitada Não chega a ser tão fácil Entre aspas, se você for andar rápido com um carro ele vai ser difícil de sempre Mas você não chega a ser tão permissiva que teria com o projecto K2 Mas não é nem perto do terror que o infector 2 traz, por exemplo No vídeo passado eu tinha comentado que o Race Room não tinha ajustes para três telas Mas eu estava parcialmente errado Ou talvez parcialmente certo O fato é que ele tem sim um ajuste para três telas Mas é uma versão beta Eu lembrar, eu já tinha feito isso em algum outro vídeo Esse ajuste, mas eu esqueci completamente Ele tem ajuste Meu Deus do céu Ele tem sim ajuste para três telas Mas ela é uma versão beta ainda E ela tem que ser feita com os números que você insere na própria Steam Então você vai em propriedades lá da Steam Clica no botão direito no jogo Vai em propriedades Algumas opções de inicialização Alguma coisa assim E lá você insere uma série de parâmetros Que vai fazer o jogo entender que você está jogando com três telas E deixar o ajuste das telas laterais Principalmente mais adequado para isso Funciona bem Como vocês podem ver A distorção quase não existe mais Está bem alinhadinho Tudo certinho O que... Meu pai Coisa assim, grado O que é chato é que Primeiro que não é nada intuitivo Você tem que colocar uns números lá E ir na tentativa e eu Para ver se está certo E é igual ao Project Cars 2 Você não consegue ver na hora Se o resultado foi correto ou não Mas o pior do que o do Project Cars 2 É o seguinte Aqui é feito fora do jogo Então você tem que entrar no jogo Carregar o jogo Carregar a pista Carregar o carro E depois ir Conferir se está tudo certo ou não No Project Cars 2 Pelo menos você já carregou o jogo Então você só precisa carregar o carro E a pista E ir para a corrida Para ver se está certo Então... É um passo a mais De qualquer forma Depois que você... Pelo do céu Depois que você acerta Fica... Belezinha Fica... Suave na nave Ai, cara... Não sei Tem hora que eu piso e não entra Eu estou acostumado a colocar... A extensão da embreagem bem curtinha Para eu só precisar apertar e ela já entrar inteira Preciso ajustar isso aqui depois Esqueci de fazer essa parte O jogo é bem leve Ele não é muito punido, né? Ele... Ai... Talvez... Dentre os simuladores mais famosos Que existem hoje Ele... Mas que caramba! Talvez... Dentre os simuladores mais famosos Que existem hoje No mercado Ele só seja mais bonito Que o automobilista Já que ambos compartilham de... Boa parte da ente gráfica Do... Do antigo R-Factor Mas... Aqui ainda está mais bonito Que o automobilista E... Uns brilhos de luz mais legais A... O reflexo do asfalto Tá vendo? Da borracha Do óleo que sai dos carros no asfalto É mais bonito que o do automobilista Mas... Ele ainda assim é um joguinho Que já está mostrando a cidade O lado bom é que ele é bastante leve Vai passar esses dois Sai! Vai ser a última volta agora Ui! Hehehe! Muito bom! Errei feio! Errei rude! Vamos escutar essa frenagem aqui agora, hein? Vou me enfiar no meio desses dois Vou me enfiar no meio desses dois aqui Vamos ver Vai dar ruim, quer ver? Tomei uma pancadinha Tomei uma pancadinha Marota Eu fui otimista Não barbeirei assim Não barbeirei assim Só chego neles Esperar um pouco de mais Esperar um pouco de mais Ui! Mas não saiu de frente ali Não saiu de frente ali Última volta O carro do Racing 1 Vocês preferem mais O que vocês acham mais legal de colocar nesse simulador aqui E eu gosto bastante Vamos ver que posição que eu fiquei Não olhei e esqueci Vamos ver Vê Não fiquei nessa faixa Não fiquei entre os dez primeiros Não fiquei entre os vinte e dois primeiros Ah, tá ali ó, vigésimo quinto lugar Hehehe, tá bom Falou!